Estamos na metade de 2024, cada vez mais próximos do GTA VI, mas mesmo assim ainda falta tempo pra caraca, velho, sei lá, pelo menos um ano e meio, isso se o game não atrasar. Enquanto isso, tem várias outras paradas que dá pra gente descobrir no GTA V que, mano, quando todo mundo acha que já descobriu tudo, você vê que ainda tem coisa. Então no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês 8 coisas que você muito provavelmente não saber no GTA V, você pode até saber uma ou outra, mas duvido que você vai saber todas. Então de olho nisso, já deixa o like e a inscrição caso você não seja inscrito, e caso você seja inscrito, já aperta o botão do sininho aí pra você ser notificado quando sair vídeos novos, demorou? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui no GTA V é o seguinte, é meio que sobre locais, tá? Mas não é exatamente um local secreto? É, eu acho que não entra como local secreto, tá muito mais ali pro local mal aproveitado. Eu já fiz um vídeo aqui sobre locais mal aproveitados dentro do GTA V, onde eu mostro acho que 9 locais que, putz, tinham muito potencial pra ser explorados dentro do modo offline e não foram. Talvez foram usados em mata-mata online. E aqui tem um outro local também bem interessante que tem, eu não sei se é um easter egg ou alguma coisa, se alguém souber comenta aqui pra mim. Mas é o seguinte, se você vier nessa parte aqui do mapa, você vai ver que tem uma casa aqui na frente, bem no final dessa rua sem saída, e uma casa à esquerda. Entrando nessa casa à esquerda, o que aparenta ser uma casa perfeitamente normal, eu acho que teria alguma coisa que, sei lá, há mais. Primeiro, porque tem uma garagem aqui que parece ser acessível, né, tem uma portinha na lateral, em teoria era pra ter um portão funcionando aqui pra gente poder guardar a casa. Mas o bagulho não tá aqui, o bagulho tá um pouquinho mais pra frente quando você passa aqui desses caras fazendo churrasco e tal. Tem um tabuleiro de xadrez gigante, e mais estranho do que o tabuleiro de xadrez gigante, né, que já está no meio de algum jogo que eu não manjo muito de xadrez, então não vou saber dizer quem é que tá ganhando. Todas as peças de xadrez são meio que ali budistas, sei lá, me lembram muito ali o filme Dong Beck, o Protetor, e pá, eu não sei se eu tô certo, tá, gente? Comenta aí pra mim pra eu saber se eu tô falando merda ou não, fechou? Mas, muito bizarro, só um local aqui meio estranho pra vocês darem uma olhada no GTA de vocês, e bora pra segunda curiosidade. Segunda coisa, e isso vai mexer com o coração de muita gente, tá, principalmente quem curte GTA Online. Se eu não me engano, em 2017, durante uma atualização, foi lançado um helicóptero chamado Hunter no GTA Online. E esse helicóptero, olha lá, ele é um helicóptero bom, eu ainda prefiro Buzzard porque tem a metralhadora, mas o Hunter é um belo do helicóptero. E aí muita gente jogou que isso seria um novo conteúdo, é o GTA Online, né, um novo veículo que os caras desenvolveram e etc e tal, mas, enfim. Mas com os vazamentos recentes, a gente descobriu que teve muita coisa que foi reaproveitado do modo história, né, que os caras não utilizaram de DLCs e tal, e usaram isso pra fazer DLCs do GTA Online. E assim, muita coisa, tá, muita coisa do GTA Online não foi feita do zero, foi aproveitada de possíveis DLCs do modo história, que já estavam ali meio que desenvolvidas. Mas, enfim, tirando um pouquinho essa questão do vazamento, que foi só onde a gente adquiriu essa percepção, tem um negócio muito bacana sobre esse helicóptero. Ele, na verdade, já tinha sido desenvolvido há muito tempo. A única coisa que aconteceu é que, por algum motivo, ele não foi disponibilizado no GTA Offline desde o início. E dá pra gente saber isso por dois motivos. Existem vários cinemas no jogo e a gente pode assistir vários filmes mais viajados possíveis. E dentro de um desses filmes tem um que é um dos macacos, que seria uma paródia ao planeta dos macacos. E nessa paródia do planeta dos macacos, você consegue ver o Hunter, né, o helicóptero Hunter perseguindo o macaco. Ou seja, esse helicóptero já estava desenvolvido, só que, porém, antes dessa DLC ele estava bloqueado. Inclusive, tem ou tinha uma página da Life Invader, dessa Warstock & Cash Carry, que é basicamente o site que vende todos os equipamentos militares e tal. Existe uma imagem promocional dentro da Life Invader, dessa empresa que vende os negócios militares, onde você já consegue ver que, desde o início, muito provavelmente, esse helicóptero já estava pronto, né? Ou, no mínimo, a ideia do helicóptero, sei lá. Mas, enfim, provavelmente uma estratégia da Rockstar, né, de deixar conteúdos bloqueados, mesmo que já esteja desenvolvido, para ir soltando aos poucos, como DLCs novas, como se tivesse acabado de desenvolver, ou algo assim. Partindo aqui para a terceira curiosidade, mas antes de falar ela, eu vou só dar um recado rápido aqui, que é o seguinte, no mínimo, uma vez por semana, está tendo live aqui no canal, às 8 horas da noite. Então, se você quiser ver as lives mais doidas e viajadas de GTA V que você já viu no Brasil, dá uma olhada lá, que eu acho que você vai curtir pra caraca, demorou? Então, vamos lá. Terceira curiosidade é o seguinte, aqui no cemitério do GTA V, na verdade, do cemitério de Los Santos, especificamente, se você subir essas escadas, né, tem umas escadinhas aqui atrás, acho que dá uns três lances de escada, subindo as escadas, lá no final, você vai ver três bancos. O legal aqui é que, no meio desses três bancos, né, na verdade, no banco do meio, tem ali, em memória de um personagem, né, em memória de um cara, na verdade, chamado Chris Edwards. E essa referência, ela não está na versão de 360 e Play 3, só de Play 4 pra frente. Chris Edwards era um desenvolvedor sênior dentro da Rockstar Games, que morreu, né, e pelo que eu entendi, ele fez muita parte do desenvolvimento do GTA V. E a Rockstar, pra homenagear esse cara, colocou esse easter egg e essa homenagem dentro do jogo, o que é muito louco, né, eu curti pra caraca. Em um outro vídeo de curiosidades, de coisas que você não sabia do GTA V, eu contei o que acontece se você fizer completamente yoga dentro do jogo, o que, tipo, te dá algo muito bom. Só que, existem outras paradas aqui na casa do Michael, que a gente pode usar, e tem um certo benefício em cima disso. Então, muito provavelmente, você já deve ter se deparado com a Amanda tendo um diálogo ali, né, elas têm vários diálogos dentro da casa, e algum diálogo em um momento em que ela está falando sobre a indústria de sucos, tá? Eu vou deixar a cena rolando aqui pra vocês. Se eu não viver para 200, eu vou suar essas juízes ou coxas. Em que ela está tomando um suco de couve, de grama, sei lá o que que é. Enfim, se você for lá com o Michael e tomar esse suco, mostra que esse suco, ele te ajuda de uma certa forma. Porque esse suco, ele vai encher um pouco, não completamente, mas vai encher um pouco da sua habilidade especial. Então, aqui eu fiz um exemplo, gastei toda a habilidade especial do Michael, e ele enche ali, vai lá, visualmente falando, não tenho como medir com certeza, deve ser tipo uns 25%. Voltando aqui pra aquela parada de locais mal aproveitados dentro do GTA V, eu tinha mostrado no outro vídeo que tem um motel abandonado lá em St. Shores, e mano, assim, ele é bizarramente assustador à noite, né? Dava pra ter feito algumas missões ali de terror, muito loucas dentro daquele local. Enfim, aqui ele não é o único motel abandonado dentro do game, na verdade tem um aqui em Los Santos. Se você jogar aqui à noite, num clima um pouquinho mais pesado, ou até que não, colocando uma lanterna, você vai ver que tem uma pegada muito estranha também. Obviamente, não fica aquele breu do cão, que nem o de St. Shores, mas tá aqui um local também que, sei lá, do meu ponto de vista, ele foi mal aproveitado, poderia ter sido aproveitado de alguma forma dentro do GTA V, e os caras acabou deixando meio que pra lá. Agora vamos falar sobre uma parada aqui na wallpaper do Jimmy. Na época do lançamento do GTA V, eu não lembro se foi antes como promocional, ou se foi depois que saiu, tem um wallpaper do Jimmy jogando videogame, né? E essa wallpaper, eu acho que é conhecida por todas as pessoas que já jogaram, ou talvez que nem jogaram GTA V, mas enfim, essa não é a questão. A questão aqui é que durante o game, nós podemos ver o Jimmy também jogando, diversas vezes. Só que quando você olha aqui no jogo, né, no meio da gameplay mesmo, ou da cutscene, você vê que ele tá com um controle preto, e parece ser um controle, sei lá, genérico, vamos dizer assim, paraguixas, sei lá, qualquer um. Mas se você prestar muita atenção na wallpaper, na verdade nem muita atenção, se você só prestar atenção na wallpaper, você vai ver que muito provavelmente o que ele está segurando é um controle de Xbox 360 do branco. Porque, mano, assim, beleza, mesmo que não dê pra ver o símbolo Xbox ali, pra mim é perfeitamente igual. Comenta aí embaixo o que vocês acham, porque eu tenho quase certeza que é. Uma coisa que eu fiquei pensando, e eu fui dar uma pesquisada depois de um tempo, é o que que acontece com a casa do Devin Weston depois que a gente faz aquele mega fucking massacre no final do game. Por quê? Quando a gente mata o Floyd e a Deborah, né, na verdade quando o Trevor faz isso, porque a gente nem controla o Trevor nesse momento, a partir daquele momento a casa fica completamente fechada, e fica inacessível, né, como cena de crime e tal, e etc, e até aí tudo bem. Porém, o que que acontece com a casa do Devin Weston depois que a gente acaba com ele? Então eu abri aqui um save game, e fui lá na casa do Devin Weston pra ver se tinha, sei lá, marca de polícia, ou aquela fita amarela, cena de crime e tal, mas o que parece, isso não aconteceu, eu acho que a casa do Devin Weston foi vendida, porque quando você chega aqui, além de não ter nada disso, né, e nenhuma menção a respeito, pelo menos eu não achei nada em rádios e tal, a casa deve ter muito provavelmente sido vendida, porque quando você chega na piscina, tem pessoas lá e pessoas do lado de fora e tal, essas pessoas são hostis aos personagens, eu fui lá tanto com o Franklin quanto com o Michael e o pessoal foi hostil, enfim, mas tá aí só a curiosidade. Em penúltimo lugar, um negócio que você não sabia, mas esse daqui vai, na moral, tá muito pra informação inútil mesmo. Do lado do restaurante de motociclistas, pra quem não sabe qual é o restaurante de motociclistas, é aquele restaurante Hooks, que a gente pode comprar, sabe, lá na beira da rodovia, lá em cima e tal, tem um barzinho grande pra caramba, você pode comprar ele, é uma propriedade, eu acho que custa 600 mil, o legal aqui nessa propriedade, que eu nunca tinha reparado, né, que eu achava que ela era completamente fechada, é que na verdade, ela tem uma parte dela que é semi-aberta, ou meio-aberta, vamos dizer assim. Se você vier aqui do lado, do lado de fora do Hooks, você vai ver que a parte dos banheiros deles é acessível, né, e tem uns grafites ali na parede, e é tudo banheiro químico, não é banheiro normal, né, sei lá, eu não sei se isso faz referência à vida real, porque talvez na vida real seja desse jeito, ou não, se a si mesmo, e se foda, E por último, mas não menos importante, dentro aqui do escritório do Solomon, na verdade do escritório não, dentro aqui do estúdio do Solomon, tem um negócio da hora que você vai ver, muito provavelmente você já deve ter percebido que aqui dentro do estúdio do Solomon, você pode ouvir diversos barulhos de filmes sendo gravados, né, tipo, tem galpão aqui, que se você parar na frente, você consegue ouvir o barulho de gravação, entre outras coisas, e etc. Qual que é o bagulho engraçado no meio disso tudo? Pra cada local que você vai aqui dentro do estúdio, normalmente vai gerar um barulho diferente, né, porque em teoria tem vários filmes sendo gravados ao mesmo tempo, vamos dizer assim, só que quando você vem exatamente nessa parte aqui do mapa, né, você dá uma volta aqui, às vezes não acontece de primeira, mas costuma acontecer com frequência, você pode ouvir um barulho meio estranho, o que dá pra considerar que talvez os caras estejam fazendo filmes adultos, aqui dentro do estúdio do Solomon Richards, e assim, tipo, não teria nada de errado, né, se acontecesse, mas o engraçado aqui é que os caras subotuaram o barulho, né, pelo menos pra mim, eu acho que é um barulho de filme adulto, dá só uma olhada. E uma curiosidade bônus pra vocês é a seguinte, apenas 21% das pessoas que assistem esse canal com frequência, ou seja, assistem direto, estão inscritas nesse canal, então mano, não faça parte desses 78% ou 79% que assistem o canal, e não tem nem a coragem de se inscrever pra dar aquela fortalecida, se inscreve aí, deixa seu like se você curtiu o vídeo, e comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver, demorou? É isso galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo então, um abraço, e falow! E aí Vamos lá.